Os mais novos personagens do canal Franco Animações Rosa Zé da Rosa Leonel Oh, mas que belo casal! Mas ainda não sei o nome de vocês O meu é Rosa Mas todo mundo só me chama de Rosa do Zé O meu é Zé Mas todo mundo só me chama de Zé da Rosa Oh, que legal!